na maternidade de Campinas vão continuar indisponíveis. O hospital solicitou ontem a liberação, só que a prefeitura negou. E pelo que parece, tem bastante motivo para isso. A gente vai conversar com Juliano Tamura, que vai explicar tudo para a gente. Não é isso, Tamura? Que situação crítica na maternidade de Campinas, né? Bom dia para você. Põe crítica nisso, né, Natália? Bom dia para você. O mundo chegou a sexta-feira, sextamos por aqui. Claro que você quer saber se o tempo continua assim, com esse forno ligado, porque as temperaturas estão lá no alto, né? Ontem aqui em Campinas, mais de 31 graus e hoje repeteco. Também temos essa mesma previsão com condição dos temporais no fim do dia. Aliás, ontem não choveu tanto por aqui, mas em Atur Nogueira foram registrados 76 milímetros de chuva, em Limeira 28 milímetros e Pedreira 21 milímetros. Para hoje, então, ainda com essa condição de chuva para hoje. Ontem até ameaçou na minha casa, eu vi alguns raios, mas não choveu. Deu uma leve garoa. Imagina ali de socorro, parecendo um quadro, né? Dá vontade de admirar, né? Ficar sentadinha ali, pegar uma cadeira e só ver o horizonte. Vamos lá ver o nosso horizonte aqui do tempo, né? Temos o mapa do estado de São Paulo, porque a condição da nossa região é a mesma para todo o estado e principalmente com um risco maior de temporal na faixa leste aqui do estado, que é mais próxima do oceano e, portanto, tem mais umidade. Previsão de chuva até a próxima terça-feira, até o dia 7, ó. Ela vai se concentrar principalmente nas cidades que fazem divisa ali com o sul de Minas, tá? Turma de Vinhedo, hoje, Márcio? Tchau.